Fala galera, é uma Airconsoft na área, tem um filho da zunha com microfone no fiofó, mas não esquenta a cabeça não, que aqui é os procurados, isso mesmo. Então já para tudo o que você está fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando que o meu microfone está uma bosta, mas é só amanhã que eu vou comprar o Pato Power. Então aí eu acho que a minha qualidade de áudio muda e volta ao normal, beleza? Manos, estávamos aqui e o mano falou assim, não tem aquela pintura que você ganhou que você não está usando? Vai lá e vende ela para ver quanto ela vale. Mano, ela vale 110 mil e meio, tá ligado? Então a gente vai vender essa pintura, que ela não fica bonita, arredondando já 100 milhão. Mano, caralho, eu estou feliz demais, mano. Deixa o like aí, você que está gostando de Pixel Car Racing, que agora a gente vai tirar tudo que eu tenho aqui do Golfão e nós vamos vender. Vai que essas rodas valem 120 mil, tá ligado? Vamos vender. Eu acabei de vender uma roda de 900 mil aqui, Soft, vai que você tenha sorte aí. Não é, velho. Eu já vou colocar aqui, ó. Eu vou voltar ele todo original, que eu vou vender até ele também, tá ligado? Que agora nós vamos pegar uns carros mais potentes. Golfão veio até onde é que deu, participou de dois campeonatos, andou com R de rapidão em uma e perdeu as outras. Se você não viu, acompanha aí para vocês verem, beleza? Vou deixar ele todo aqui originalzinho. Vamos tentar aqui, ó, esse pistão aqui também. Vamos tirar o pistão, porque, né, eu não vou dar nada de graça para os outros. Um equipe... Não, mas quando você vende o carro, as peças não vão juntas não, só. Ah, não vão não? Não. Já vende, já sai direto? Já sai direto. Mas aí eu estou fazendo para garantir, pode ser? Pode, fica a vontade. Vai que, né, entendeu? É, o famoso melhor prevenir do que remediar, né? É, isso aí, ainda bem que tu sabe. Deixa eu tirar essas rodinhas aqui também, colocar as rodinhas original, que nós vamos vender o Golfão. O Golfão foi dessa para melhor, entendeu? Já merece aí, ele ganhou muitas vitórias, perdeu muitas derrotas. Olha, você é vitória, né? Não tem como perder, né? Mas tá, mais ou menos. Fiquei um pouco sem entender, não vou mentir, não. Eu acho que eu vou comprar, eu acho que agora eu vou comprar, sabe o que que é? Vou comprar um Impala. Nossa Senhora, é um Impalão, velho? Bonito. Eu quero um carro. Eu queria um carro de tração traseira. Como é que eu sei que o carro é de tração traseira? É no dedo, né? É no oi. Calma, se eu não me engano, eu acho quem mostra. Mas eu acho que não mostra, não. Pior que não mostra, não. Então mostra ou não mostra? Você tem que pro breminha? Não, mostra na... Ó, esse aqui é um Mustang. Um Mustang. Ó, um Pontiac GTO. Esse aqui eu conheço. Ó, os Cadillacsão esparrados da minha avó. Quem deram minha avó com um... Ah, quem deram minha avózinha com um desse. Beleza. Mano. Dá pra gente... Ó, o dojão. Mustangueira. Olha, mano. Mustang anda, hein? Acho que eu vou comprar esse Mustang aqui. 62 mil. Comprei o Mustangão. O nome do vídeo é... Fiquei rico e comprei o Mustang. É, fiquei rico e comprei o Mustang, tá ligado? Mustang. Aí. Comprei o Mustang. Agora eu vou vender o Golfão, que já passou 10 pra melhor. Né, Golfão? Golfão? Um minuto de silêncio para o Golf. É, um minuto de silêncio para o Golf. Vamos aqui, mano. Vamos... Acabou o minuto. Acabou o minuto, é. Não, o Golf não merece tanto assim, não. Ele vai cair o nóis. Botou o Ed rapidão lá, ó. Tá ligado? Beleza. Hã? Do nada, sim. Do nada, tá ligado? Deixa eu ver quanto que valem as minhas rodas. 34 mil, viado. Essa roda vale 34 mil. Vamos vender. É, o que ele fala é... Vamos vender, eu quero... Vou vender a roda, irmão. Você tá maluco? Não acredito que a roda que eu... Vai vender a tua rodinha, mano? Já vendi, já, ué. Já vendi, ué. Quem passa... Quem pagar mais, eu compro, rapaz. Porque eu vendo, hein. Eita, doido. 34 mil. Mano, essa aqui, ó. Olha os caras. Ó, mano. Não perde a chance. Tem umas rodas aqui. Cara, véi. Deixa eu ver quanto que vale aquela roda que eu vendi. Ela era tipo assim, ó. Tem umas rodas que você ganha que não aparece pra vender, não. Ah, é coisa ilustre, inusitada. É, inusitada, única. Tá bom, então eu acho que eu vendi algo inusitado aqui. Beleza. Ele vendeu a rodinha inusitada. Vendi a rodinha inusitada. Gripe. 350. Pode ser também o nome do vídeo. Eu vendi minha rodinha. 360. 350 de gripe. Mano, tem uns aqui com gripe violenta, hein. Então ele é, né, rapaziada. Eu sou. Acho que o melhor é 360. É, não, eu vou comprar um aqui, ó. 350 de gripe. Agora eu estou aprendendo a mexer nesse jogo. Comprei 350 de gripe. Agora eu vou comprar também um turbão pela ordem. Deixa eu ver aqui. PSI 17. Ó, biturbo, mano. Não, vou botar biturbo, não. Mano, agora eu acho que eu consigo... Nossa, 150. Tem turbina aqui de 150 mil, véi. Tem turbina de um milhão, eu só. Nossa, 3 milhões, véi. 5 milhões e 200 e tanto. Não sabia que tinha uma turbina dessa aqui não, viado. É, só as que eu uso. Aham. Ó, desculpa aí, tá. Vou botar um super charge. Eu acho que eu comecei a ganhar os campeonatos. O que você acha? Super charge ou biturbo? Nesse jogo? Não, biturbo. Hã? Biturbo. Nesse jogo, a turbina é sempre melhor, sabe? Sempre melhor? Ó, então já comprei a turbininha. Vou pegar aqui uns filtros de ar aqui. Pra ganhar uns HP. Puta que pariu. Meu gato pôs um pouco, mas o gato não pôs. Já comprei aqui. Puta que pariu de novo. É, o Ua tá cantando o vídeo dos outros aí. Meio esquisito, né? E tal. Nunca ouvido essa música. Ah, já escutei, mas probleminha você tem, né? Aí. Ah, um pouco. Uns pouco, né? Ó, ECU, mano, eu já comprei aquele ECU, esse ECU azul aqui. Vou comprar ECU mais caro, não. Vou comprar ECU mais caro, não. Vou comprar ECU mais caro, não. Esse cano de descarga eu vou usar lá. Deu por hoje já, velho. Ele tá doente hoje, velho. Os caras tudo doentinhos, mano. Tudo probleminha, tá ligado? Vamos lá. Tudo probleminha. Vou lançar um biturbo, já vai pra 727 HP. Chupa que é de uva, tá? Agora não é possível que vai perder um carro desse. Não é possível. Mas só que é o seguinte. Agora, Soft, o seu carro tá mais forte. Aí a categoria que ele vai estar agora é mais alta, entendeu? Ah, então, né? Pau no chuchu. A gente se... Você tem que basicamente tá com o carro mais forte do jogo ou da categoria dele pra você conseguir ganhar. Agora eu tô classe C, não é isso? Eu tava classe C, rapaziada? Cês lembram? Eu tava classe D. Eu tava classe D? É, meu irmão. Então... Então eu tô fudido. Então da hora que aqui é tipo força. A classe mais alta é X299. Vou botar um estágiozinho aqui pra aumentar um pouco mais o speed. Filtrinho de combustível. Mas por que o filtro de combustível não cabe? Esse é o filtro de A, Soft. É o filtro de A, pô. Por que que ele não tá indo? É porque tem alguns filtros que não são pro carro, Soft. Ah, que legal. Cê fez eu comprar um filtro aqui vacaiado. Não, eu não fiz nada, não. Ó, 900 cavalos. 900 HP já tá dando já o bruto. O C vai até quanto? Vai até 400 aqui ou vai ter 300? Hum, aí cê me complicou, cara. Aí, agora tá D, ó. Ah... Então, eu já sei. Eu quero fazer um carro C. Para de ficar soprando aí, gente. Meu Deus do céu! Soprando? É, tá um... Na puta que pare. Eu nem tô ouvindo, mano. Não sei quem é, não. Mano, eu vou deixar ele limitado. 299. Aí, agora... Ah, agora... Bom, eu não tenho como ser porque o meu microfone tá uns 50 centímetros de mim, velho. Eu não tenho muito prazer, não. O meu tá... O meu não tá virado pra minha direção, não. Nunca deixa. Mano, eu vou fazer... Eu vou deixar 902 mesmo. Vai tá C, tá ligado? Eu vou deixar C pra ver o que que eu olhei. Ah, agora eu comecei a entender o jogo. Começou? Agora eu entendi. Eu ainda tô tentando entender. Beleza. Ó, eu vou no campeonato com esse carro aqui. Do jeito que tá. Mantive ele no classe C. Não coloquei ele pra classe D. Parece que o D é maior do que o C aqui. Eu não entendi isso. Meu tá C, 264, meu cara. Meu tá C, 292. E eu vou no campeonato com ele. Desse jeito aqui que tá. E seja o que Deus quiser. Vamos ganhar 50. Vamos começar a fazer dinheiro. Vamos começar a fazer dinheiro. E eu nem testei o carro ainda. Então, legal. É isso aí. Nossa. O cara vai vir com uma baratinha contra o meu Mustang. Só falta ele ganhar. E é o mesmo ronco todo o carro aqui, né? Eu lembrei. Eu percebi isso agora. A baratinha filha da zunha. Que isso. Quase que eu tomei benga dela aqui, viado. Quase. Eu vi a hora ali que eu ia pra vala com ela, tá? Vamos lá. Quase. Foi quase. Eita, mano. Agora o cara tá de quê? De S2000? Ou é um su pra isso? Deu ruim, hein? Vamos ver. O melhor grip é o 300... Ah, não. O 360 que é o melhor grip. Nossa, a minha primeira tá horrível, véi. É o MX-5. É o MX-5. Estamos perdendo de novo a Copa. Um dia nós chegamos lá. Um dia nós chegamos lá. Beleza? Continua. Continua. Deixa o like. E aí, ó... Vamos lá. E aí, ó...